Oxi que me age Quem é fã do Homem-Aranha e o incrível Hulk Já se apega o dedo no like Agora o bicho vai pegar, vou Olha que menina atraente Desse jeito eu passo mal Que surreal Agora fiquei maluco Eu vou lá pra ver se ela dá moral Eu sou legal Solta esse osso Nessa camisa Dou um murro Na sua barriga Minha boneca Você é minha O seu braço agora vou quebrar Vá, rapariga Vá, vá Ela é minha Minha amada Eu vim te beijar Tu me dá Sua, sua Sua maldita Vamos embora pra não piorar Oxi que nada rapaz Você tá pensando que é do jeito que você quer Tem que respeitar meu irmão Se você gostou dessa paródia Já deixa o like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag Otários E pra falar com o Oxi que viagem É só seguir no Instagram E pra falar com o Oxi que viagem é só seguir no Instagram